Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant O trabalho aqui do gramado, aqui, ó. Ai, que bonito. Que legal. Dá pra você correr, já bola. Um dia a gente podia fazer um encontro pra você beber aqui, né? O Danone poderia facilmente estar vivendo nesse habitat aqui. O Danone ia amar, mas assim, a gente teria que pôr ele dentro da mochilinha e subir escondido. Vamos fazer isso um dia? Tem que ser na mochila aquela que a gente veio pro Brasil pra cá. É verdade, é verdade. Ô, Danone, tão pequeno, tadinho, tão pequenininho. Segue o Danone no Instagram, rouba Danone The Beagle. É, muito lindo. Me segue também, tá? Que eu quero mais pobres. Mas calma, bebi sem brindar. Opa! Você já sabe, né, Edu? Sete anos sem dar. Que bom. Mas eu tô tomando um beijinhozinho. Vamos começar esse negócio. Vamos começar mandando beijo? Vamos começar. Alô, alô, tamo aqui. Vamos mandar beijo? Vamos mandar beijo. Vamos lá, beijo. Beijo pra Marla Santos. Gabriele Nunes. Pra Erika Elo. É tudo junto, Erika Elo. Gabriel Moraes. Pro Jô Gomes, ou pra Jô Gomes, eu não tenho certeza se é ou ou a Jô. Isso aqui é o João ou o Jô de Jô C? Conta pra gente se você viu esse beijo. Eu acho que anjou. Beijo pra Edza Magalhães. Olha esse nome, Edza. Adorei. Pra Sofia Caetano. Rodrigo Caldas. Beijo pro Reinaldo Pires. Pro Juracy Antunes. E pro Douglas Pereira. Ai, quantos beijos. Eu queria mandar um extra aí. Pode mandar. É, porque tem um amigo meu que assiste a gente, só que eu nunca tenho tempo de encontrar ele quando a gente vai pra São Paulo, que tá sempre corrido. Que é? Que é o JP. Mentira. Ó, beijo JP do Jovem Nerd. Não, não, não. O JP, cara, pra você ver o nível dele, ele que me mostrou, mandou por anexo em 2005, um e-mail, o vídeo do Batman, o Feira da Fruta. Muito bem. Olha, eu gosto do JP. E o troço do Pareto também. Eu já vou aproveitar que você vai mandar um beijo do JP. Eu vou mandar um beijo pro Lucas Pirola, que foi quem trouxe o vídeo do Feira da Fruta pra mim. Olha aí. Também. Pra quem não assistiu o Feira da Fruta, eu assisto. Vou usar esse spray pra tirar o seu pinto fora, Batman, seu corno. Não adianta, Coringa. Antes de sair do Batman, eu tirei meu pinto fora. Eu não tenho pinto. Não sei se vocês sabem disso. Eu sou o Eunuco. Você tá fudido agora comigo. Vamos lá, então. Alguns recadinhos, Edu. Ah, claro. Teve estreia do nosso quadro novo pra você ver na minha casa. A gente já recebeu vários e-mails de pessoas querendo que a gente vá fazer PCVV na casa delas, na sua casa. E a gente vai, em breve, gravar mais um PCVV na minha casa. E quem quiser que a gente vá na sua casa gravar um PCVV, também não esqueça de mandar um e-mail pro tv.dublin.com.br com o assunto PCVV na minha casa. Sim, a gente vai mandar um e-mail pra vocês com mais dados, perguntando mais algumas coisas. Já mandei já esse e-mail. Ah, verdade. Jamais já mandou. Já mandou. Você já deve ter recebido. Já quem mandou. Quem não respondeu, não tem chance. Tem que responder o e-mail. Que eu escrevi de coração pessoalmente. Então vai lá e responde. Responde. Outra coisa, Edu. Oi. A gente tá quase, quase, quase. Quase. Quase com 100 mil inscritos. Caso vocês não saibam o que acontece quando alguém, um youtuber, consegue 100 mil inscritos no canal, acontece uma coisa mágica. Uma coisa mágica. É mágica. Meio que muda, assim. Põe a foto da coisa mágica que acontece aqui. A gente precisa, necessita de uma plaquinha linda do YouTube. Sim. Então, gente, chama os amigos pra se inscrever no canal, pede pra mãe que tem meio do gmail, entrar no YouTube, se inscrever no nosso canal. Então, subscribe ali. É fácil, é um cliquinho, não custa nada e você vai fazer pessoas felizes. Sim. Muito felizes. É como você pode retribuir pra gente, é isso. Exato. Por favor. Subscribe. Ajuda a gente a chegar. A gente só precisa de mais uns 5 mil de vocês. É. 5 mil inscritos, né? Nem dinheiro. A gente promete fazer alguma coisa muito especial pra gente ganhar. Menino, sério? Mas eu não sei o que. Tá. Vai fazer alguma coisa especial. Não sei, pode me levar pra jantar, tá bom? Vamos, sim. Vamos, sim. Perguntas. Perguntas. Vou fazer pergunta e a gente responde. Essa música precisa... Tem que fazer uma música. Tem que fazer uma versão nova. Uma versão nova, essa música já tá velha. Pergunta da Carla Rodrigues. Oi, Carla. Na Irlanda comemora um dia da criança? Ai, que bonitinha, adorei. Olha só. Dia da criança, na verdade no Brasil não existe dia da criança, você sabe, né? Aquilo lá é o dia de comprar um presente pra criança. Não, 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 não. Sim, é o dia de comprar presente. É o dia de Nossa Senhora Aparecida e o dia da criança. É um pré-natal, é um... Vai dar presente e é puramente comercial esse negócio. Não, tudo bem, é puramente comercial, a gente sabe. Puramente comercial. Então, assim, aqui não tem essa coisa puramente comercial. Não tem. Existe no dia 20 de novembro, se não me engano, o dia universal da criança, que é o dia realmente de uma criança, mas não é por causa do presente. É o dia da criança enquanto criança, enquanto Ciro Boninho. Isso, e é um dia também que você celebra a criança e que você também coloca ali, né, aqueles seus pensamentos positivos, né, aquele seu extra, pelas crianças que sofreram alguma coisa ruim, né, ou violência, algum tipo de abuso. Então é um dia de você celebrar as crianças como um todo e tentar, né, fazer alguma coisa da criança, não é comprar coisa pra criança. Exato. Patrícia Santos. Patrícia, querida. Patrícia Santos perguntou o seguinte, como faz pra ter um cartão de crédito na Irlanda? Menino. Só de abrir a conta, o cartão já vem também ou é só débito que vem? Patrícia, eu até hoje não tenho cartão de crédito. Cinco anos e meio aqui, nunca pedi também. Não pedi. Não pedi. Não pedi. Mas você não precisa, porque você não é uma estudante. Mas estudante, a princípio, não tem um cartão de crédito. Não é que não pode, não tem. Quando você abre sua conta, é um cartão de débito que você tem. É um cartão de débito, só pra vocês fazerem saque, pra você pagar umas coisinhas na rua, comprar coisas e tal. Apesar de que, eu vou fazer uma adendo aqui agora. O que você sentou aqui? Eu não sei, meio meio. Eu vou fazer uma adendo, é, quando eu vou pro Brasil e uso meu cartão da Irlanda, eu uso ele como crédito. Assim, eu falo no Brasil que eu vou usar ele como crédito, que é pra passar no crédito, mas ele cai como débito. Mas como que é se eu quiser ter um cartão de crédito, Edu? Então, você tem que solicitar no banco, que a gente tem que autorizar. E como que ele autoriza? Ele vai ver se você tem um salário que tá vindo ali todo mês. É, ele tem que ver se você tem um income constante, assim, de vim constantemente uma renda. Você tem que tá em bons conformes, né? Hoje, será que se eu, eu trabalhando aqui há tanto tempo, se eu for lá no banco, eles me dão um cartão de crédito? Pra você, eles dão. Eu acho que, enquanto estudante, raramente eles vão dar, porque já teve muito problema no passado, com muita gente que deu golpe por conta de cartão. Vai embora e não paga, né? Eu compro tudo na vida, online ou offline, com o meu cartão de débito, há 5 anos e meio, sou feliz, tenho as minhas contas em ordem, então, assim, vocês não precisam ter um cartão de crédito, vocês não precisam parcelar. Pergunta do Marley e eu. Mentira, é do Marley Neto. Gente, vocês foram pras cidades do interior? Vou passar um mês em Dublin, mas queria conhecer mais do país. Qual cidade vocês recomendam ou mais gostaram? Olha, Dan Stump mostrou no vídeo dele que ele foi pra Galway. Ficou um mês aqui também. Foi lá pra Galway ver os Cliffs. Super recomendo, é lindo, tem excursão, é fácil. Mas um lugar que a gente foi, que eu adorei e que tá registrado, foi o Ring of Carry. Muito bom. O Anel do Carry. Tem o Anel do Carry. Eu achei, assim, muito lindo mesmo. Se você dirige, se você tiver a possibilidade de alugar um carro pra fazer essa viagem, vale muito a pena. Foi o que a gente fez na época, a gente foi com a nossa família. Tem várias paradas pra você ver, cachoeira, pra você ver isso, pra você ver aquilo. Paisagens lindas, montanhas, lagos. Castelo. Lindo, 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 lindo. E é legal que você vai parando, você pode ficar, se você cansou e quer dormir num B&B, num Bed & Breakfast. Isso. Você para no meio de um lugarzinho, tem uma cidadezinha pequenininha, um vilarejinho, uma cozinhazinha, muito... Ai, tá gostosinho. E assim, esses lugarzinhos, assim, no interior da Irlanda, que são Bed & Breakfast, né, que come, café da manhã, geralmente eles servem café da manhã irlandês no dia seguinte, que eles mesmos fazem. Super fresquinho. Geralmente, assim, é tão gostoso, vocês não estão entendendo. É incrível. É incrível. Dá aquela força pra você seguir o resto do dia passeando. Como você vai passar o mês em Dublin, recomendo também, tipo, um dia que você não tiver aula, ou no final de semana, se você não for viajar, de fato, pra longe, pega o trem e vai pra cidadezinha que tem aqui perto, pra Bray, pra Malahyde, Hoth, são todos lugares lindos também, é muito bonito, então com certeza você vai ter muito programa pra esse mês, não vai ficar parado. Milena. Milena. Oi, Milena, tudo bom? Vegetariano, você tem sua vez na Irlanda? Não tem vez. Próxima pergunta? Ai, tá aqui. Mentira, tem vez. É comum ter opções nos restaurantes, iria gastar mais do que o normal no mercado? Tem, sim, muita opção pra vegetariano. Nos menus dos cardápios dos restaurantes, você tem um Vzinho, assim, que é pra vegetariano. Se você for vegan, é mais difícil, né? Mas tem também. Mas tem. Até porque aqui tem muita coisa com batata, com ovo, né? Então, assim, se você não for lacto, vegetariano ou vegan, com certeza é fácil e você não vai gastar mais por causa disso. Se você for vegan, eu acho que talvez você gaste um pouquinho mais por causa disso. A gente, inclusive, tem um vídeo aqui nos primórdios da temporada 1 do IWMTV, da Carol Weiss, querida, beijo pra Carol, contando como que é, né? Ter intolerância à glúten e morácula, o que ela come, onde ela compra e tudo mais. E a gente também tem um post em algumas dicas, inclusive, de restaurantes pra vegetarianos, que a gente vai deixar o link aqui embaixo também. Mas não se preocupa, é tranquilo. E se você cozinha, né? É mais tranquilo ainda. Aqui tem muita opção de grãos que talvez não sejam tão fáceis de achar no Brasil, tipo quinoa, lentilha de um monte de jeito, feijão de um monte de gente. Quinoa. Quinoa. Então tem muita opção e com certeza você vai achar um monte de coisa gostosa e diferente pra você provar. Vários tipos de vegetais. Inclusive, recomendo você tomar a sopa de um negócio que se chama Butternut Squash, que é uma das minhas sopras preferidas, que eu não sei o que é, mas é muito gostoso, muito gostoso. Quando você chegar a tiverem dicas, manda e-mail pra gente que a gente vai fazer uma entrevista Isso aqui, ó, você é um V de vegetariante. Vegetariante. Pergunta da Natalie Colombo. Pois não, Natalie Colombo. Não vai mais ter pra você beber na cozinha? E cadê a torta de maçã? Cadê a torta? Quem falou a torta de maçã? A gente falou o que ia fazer. Nossa, bem possível. Não duvido nada. No calor do momento, você fala coisas. Entendeu? Meu Deus, a gente nunca fez, eu nunca fiz torta. Você fez torta de maçã? Não, mas Zé, tá aí, sempre tenho a perder. Mas eu acho que a gente fazer uma torta de Guinness, não de maçã, ia ser muito mais legal. Não é Guinness Pie? Edu, você tá pensando, a gente tá falando de torta de maçã, que é um doce, e você me fala de Guinness Pie, que não tem nada a ver com nada. Claro que tem muito mais a ver, porque é uma comida irlandesa, vem Guinness e é uma torta. É chalgado. Quem concorda comigo? É chalgado. Tá bom, vamos fazer assim, vamos deixar um voto aqui nos comentários. Quem quer que a gente faça uma torta de maçã? Hashtag torta de maçã. Quem quer que a gente faça uma torta de Guinness? Hashtag torta de Guinness. Quem quer que a gente faça os dois? Hashtag torta de maçã. Hashtag torta de Guinness. Mas enfim, a gente tem que voltar pra você ver na cozinha. É verdade. A gente deve e não nega. Paga quando puder. Muito bem. Muito bem, então. Não esqueçam de deixar dúvidas e perguntas nos comentários, que a gente vai fazer mais pra você ver desse jeitinho aqui que vocês pediram e a gente voltou. Vocês pediram. E a gente voltou. Deixem sugestões do que mais vocês querem ver aqui no EWTV, nos comentários que a gente obedece. Vamos lá, vamos ver na cozinha, temos dado ali no parque. O que mais? O que mais que a gente pode fazer? O que mais? Se vocês, às vezes, têm uma ideia maravilhosa e vocês querem vocês aparecerem aqui no EWTV, mandem e-mail. TV é o DELINWAND.COM.BR, eu leio todos. Posso não responder rápido, mas eu leio todos. É verdade. Tem música, né? Esse é o Tindjado, que é uma música maravilhosa, que a gente adora, e de uma das nossas bandas preferidas em comum, porque a gente tem várias que não são em comum, mas essa é bem comum, que é o Pearl Jam. E a gente vai tocar hoje, Give Him To Fly. He could have turned in, turned in, but he turned down, a bad time, I can't think I'm saving. A wave came crashing like a fist to the jaw, oh, they leave and he wings, hey, look at me now, arms wide open with the sleeves, his glory, oh, power, oh, he's a fly, oh, I, why? A wave, oh, he's a fly, oh. É lindo, eu gritei um pouco no céu, provavelmente eu adoro essa música, eu também. Olha isso, o Edu parecendo uma gaivota, tem muita gaivota aqui em Dublin, viu? Tem muita gaivota. Por que você tá fazendo isso, Edu? Pra luz castesa. É, que a luz, ela depende do movimento. A luz de movimento, e eu tô fazendo rápido, eu não tenho tempo de voltar lá. Exato. Vamos lá, então.